Pergunta 721 É meritória, de qualquer ponto de vista, a vida de mortificações asséticas que desde a mais remota antiguidade teve praticantes no seio de diversos povos? O que é o asseta? O asseta vem de assese do grego e consiste em uma prática que visa ao desenvolvimento espiritual. Muitas vezes essa prática consiste na renúncia ao prazer e na não satisfação de algumas necessidades primárias. E o asseta, aqui no dicionário, diz Então, será que é meritória mesmo você viver uma vida completamente assética ou asseta? Será que isso tem mérito? De qualquer ponto de vista, a vida de mortificações asséticas, será que é meritória desde a mais remota antiguidade, desde os tempos mais remotos? E aí os espíritos respondem Procurais saber a quem ela aproveita Qual é a utilidade dela, dessa vida de mortificações, de privações Quem que tira proveito disso? E tereis a resposta Que somente serve para quem a pratica e o impede de fazer o bem É egoísmo Seja qual for o pretexto com que entendam de colori-la Então não interessa o que eles dizem que estão fazendo ao manter essas práticas asséticas Se o que eles estão fazendo, o que as pessoas fazem, só serve para elas mesmas É um tipo egoístico, egóico de viver Seja qual for o pretexto com que elas digam que fazem as coisas E aí privar-se a si mesmo e trabalhar para os outros Tal a verdadeira mortificação, segundo a caridade cristã Então você trabalhar para as outras pessoas Privando-se das coisas mais tentadoras possíveis Isso sim que é uma verdadeira mortificação Trabalhando para os outros que precisam, né? Não para os outros que não precisam Trabalhando para aqueles que não têm como trabalhar Tá bem? Essa é a verdadeira caridade cristã Tchau! 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 Tchau!